Amanhã então? Amanhã eu volto para o Rio. Você quer ir para o Rio por causa de uma garota? Ele é diferente. Então você nunca tinha visto lá? Não acredito. Por amor de mim, rapaz! Um, dois, três, tá? Um... Ai! Você foi louco, fruta! Eu tô indo embora. Me inscrevi num programa de médicos voluntários na Amazônia. Eu vou ficar um tempo. Ué? Você vai adiantar cavalo? Sei lá, nunca dei por quê. O que é isso? O que é isso? Foi mal, foi mal. Mas eu esperei muito para fazer isso. Eu gyları em casa casa. Como você está indo embora. Mas eu ativos para verdade, só não está naquelas coisas. Legenda por Sônia Ruberti